Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 5 de maio de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise, das 10 às 11 da noite, ou ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 da manhã, ou ainda no YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre a partir das 8 e meia da noite de domingo, e é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo, e mesmo também o Razões da Fé, que a gente publica todas as semanas. Nós estamos no programa de número 80, desde o início, a retomada do Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio. E o nosso tema de hoje, Eclésia Semper Reformanda, a Igreja no Terceiro Milênio. O nosso convidado, dando continuidade e concluindo, na verdade, a série sobre os concílios na história da Igreja, é o padre Leonardo Luciano Dalosto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e atualmente vigário paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, na Zona Norte de Caxias. Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe. Minha saudação a quem nos acompanha através da Rádio Miriam Caravaggio, também das redes sociais da Diocese. Muito bom. Padre Leonardo, nós falamos, quando combinamos também a organização dessa série, de dedicar um programa em específico para falar do Conselho Vaticano II. E eu gostaria de iniciar esse programa de hoje, no programa da semana passada nós concluímos falando do Conselho Vaticano I, o que foi, o que ele definiu. Então, iniciar fazendo essa transição do Conselho Vaticano I para o Conselho Vaticano II. Por que um novo concílio? Qual o contexto histórico? O que aconteceu para que a gente precisasse ter o Conselho Vaticano II? Ok. Primeiro, é importante recordar a importância do Conselho Vaticano II como o horizonte da igreja hoje, tanto doutrinal quanto pastoral. Quer dizer, o Conselho Vaticano II nos deu e nos dá ainda hoje o modo de ser da igreja católica a partir deste grande evento que aconteceu na década de 60, de 1962, a 65. Agora, o Conselho Vaticano I, século XIX, nós conversávamos no último programa, ele, por assim dizer, firmou bem as tintas na autoridade do Papa. O Conselho Vaticano I foi interrompido, ele não foi concluído. Pio IX teve que interromper o Conselho por conta do estouro da Guerra Franco-Prussiana e aí, bem naquele período, inclusive, recordemos aqui esses que recordam ainda um pouquinho nas aulas de História Geral, que a Itália se torna um país naquele ano, em 1870. Até então, a Itália era um aglomerado de reinos e Roma, o território de Roma e mais uma parte da Itália meridional, era o chamado território pontifício. O Papa era um rei, era um monarca. Bom, o Conselho Vaticano I é interrompido, os bispos voltam para as suas dioceses, ele nunca foi concluído e ele deixou esta herança forte, não só do primado do Bispo de Roma, do Papa, sobre os outros bispos, ou seja, aquilo que nós comentávamos no programa passado, o Papa e Bispo em qualquer diocese do mundo, mas também a infalibilidade do seu ensinamento em determinados casos, ou seja, o Papa como cabeça da comunidade cristã católica em alguns momentos pode também declarar a fé católica, ou seja, pode definir um dogma. Bom, o que que isso gerou na igreja do final do século XIX e começo do século XX? Uma ideia de que não seriam mais necessários concílios na vida da igreja. Muitos teólogos e bispos imaginavam assim, bom, agora que nós declaramos este dogma da infalibilidade do magistério do Papa, não será mais necessário convocar um concílio para resolver questões de fé, porque o Papa pode fazer isso sozinho. Então, o século XX, ele começa com esse pensamento, acabou a era dos concílios, agora o Papa resolve sozinho. É um processo de centralização de toda a autoridade da igreja na pessoa do bispo de Roma. Mas o que que acontece também no século XX? Acontece que a modernidade começa a se impor de forma mais metódica e mais rápida com as suas novidades. Então, nós tivemos final do século XIX a grande revolução industrial, começa-se a pensar os direitos dos trabalhadores, começam-se a pensar as liberdades de consciência, de expressão, de imprensa, o direito da mulher e a igreja está sem ter uma resposta para tudo isso. Bom, na década de 20, Pio XI, pensa em convocar um concílio. Há uma ideia em Pio XI de um concílio para fechar o Conselho Vaticano I que nunca foi fechado. Só que Pio XI vive em um contexto muito complicado. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália está sob o fascismo, a Alemanha está gerando nazismo. Então, nós estamos ali no embrião da Segunda Guerra Mundial, acaba não acontecendo nada. Pio XII também pensa em um concílio. Falamos aqui década de 40 e 50. e Pio XII vê eclodir a Segunda Guerra Mundial. Convocou o cardeal à época, o cardeal Constantini para preparar um documento sobre o próximo concílio. Esse documento foi engavetado. Quando morreu o Pio XII, falamos aqui em 1958, foi eleito o cardeal de Veneza, que depois se chamou João XXIII, hoje santo, Papa São João XXIII, e ele logo após a sua eleição então convoca um concílio para a surpresa dos cardeais. Imagina, ele foi eleito em 58, final de 58, outubro, em janeiro de 59, ele comunica três eventos para a igreja, três momentos importantes. Um seria o sínodo dos padres de Roma, um sínodo, ou seja, uma reunião para Roma, que na verdade não teve nenhum efeito prático e importante. O segundo seria uma reforma do Código Canônico, que aconteceu só 20 anos após o término do Vaticano II. E o terceiro evento seria exatamente a convocação deste concílio ecumênico, chamado então o Conselho Vaticano II. Não se sabia bem qual era a intenção de João XXIII ao convocar o concílio, porém, ele vai depois deixando claro que esse concílio tem uma função pastoral. O que significa dizer que esse concílio serve para que a igreja possa entender-se dentro da realidade em que estava, ou seja, como fazer com que a igreja caminhe dentro do seu tempo. Quando a gente diz que o Conselho Vaticano II, do qual nós iremos falar hoje, é um concílio pastoral, nós não queremos dizer que nele a igreja não tem doutrina. É profundamente doutrinal, ou seja, tem a doutrina sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a revelação. é muita doutrina. Só que, o que a igreja quer dizer é, não estamos em um concílio para definir verdades de fé, mas para definir como nós iremos caminhar no mundo de hoje. Perfeito. E entrando nessa outra pergunta, quais foram os principais objetivos do Vaticano II? Então, o principal objetivo do Vaticano II é falar de Deus e do Evangelho, de Jesus, para o homem moderno. Então, pensemos que a igreja no século XVII, mais ou menos, ela acaba sofrendo uma cisão com a realidade. A igreja sempre esteve inserida no seu contexto, desde a época em que acabou se encontrando com o Império Romano, atravessou a Idade Média, com esta modernidade, mas no século XVII, especialmente, XVI e XVII, há uma cisão da igreja com o homem moderno. O século XVII começa a pensar a autonomia do ser humano. o ser humano racional é autônomo, também em relação à religião. É claro que a igreja naquele período não entendia muito bem isso, porque entendia que ela tinha que tutelar o ser humano, que ela tinha que também dizer como é que as pessoas deviam caminhar. Ali começa uma cisão entre igreja e pensamento moderno, igreja e filosofia, igreja e ciências que estão agora nascendo, ciências como nós compreendemos hoje, tem o seu embrião no século XVII e XVIII, e isso vai atravessar até metade do século XX. Quando a igreja percebe, olha, o mundo está caminhando para uma direção e nós não estamos mais conseguindo estabelecer diálogo com o mundo. Então, o Conselho Vaticano II, ele é uma espécie de grande hino de reconciliação entre a igreja e o homem moderno. O reestabelecimento do diálogo entre a comunidade cristã católica e o ser humano autônomo, racionalmente autônomo. Este é o grande objetivo do Conselho Vaticano II. Claro que isso se desdobra em uma série de documentos, de declarações, uma série de preocupações onde a igreja vai dizer, olha, da mesma maneira como o ser humano hoje se preocupa com isso, a igreja também está se preocupando com isso. Aqui faço uma pequena observação, Felipe, que é um detalhe importante. Alguns teólogos nossos costumam falar que existe uma chamada dupla modernidade. O que é a dupla modernidade para quem nos escuta? Naquele período se diz assim, uma coisa é a modernidade nos países ricos. Então, na Europa, Estados Unidos, Canadá. Outra coisa é a modernidade nos países pobres, a época chamada dos terceiros mundos. Então, América Latina, dentre os quais Brasil, África, parte da Ásia. Então, também logo após o concílio se diz assim, olha, existe uma dupla modernidade, existe um duplo desafio para o concílio. Nos países desenvolvidos é falar de Deus para o homem moderno, o homem racional. Mas nos países pobres, no então chamado terceiro mundo, é falar de Deus em situações de injustiça, de pobreza, de opressão. Recordemos que, por exemplo, nós aqui estávamos no início das ditaduras militares em toda a América Latina. Então, os bispos, quando vêm do Vaticano II para a América Latina, para o Brasil, tem um outro desafio. Não é apenas falar de Deus para esse homem moderno, mas é falar de Deus para o homem oprimido, para o homem em meio à injustiça e à pobreza. Perfeito, Padre Leonardo. E quais foram os principais documentos produzidos pelo Vaticano II? Ok, o Vaticano II, primeiro, que ele é um grande processo, no sentido de que há uma fase que nós chamamos de antepreparatória, ou seja, uma grande pesquisa feita em todo o mundo sobre os temas do Conselho Vaticano II. Isso se reúne depois mais de oito mil sugestões temáticas, é um trabalho enorme. Depois temos uma fase chamada preparatória, ou seja, as comissões vão preparar esquemas, documentos que os bispos irão ler, depois irão votar, essas comissões às vezes se reúnem mais de vinte vezes, trinta vezes, é um trabalho homérico. Depois temos o evento conciliar. O evento conciliar é quando os bispos se reúnem. Imagina que o Conselho Vaticano II, ele foi o concílio mais universal da história da igreja em todos os sentidos. Primeiro porque ele reuniu bispos de todos os continentes. Segundo que ele reuniu só no, já no início do concílio, mais de cinco mil e quatrocentos bispos, ou seja, é muita gente, dois mil e quatrocentos bispos, perdão, é muita gente reunida dentro da Basílica de São Pedro para discutir os destinos da igreja. Então, uma grande reunião com dois mil e quatrocentos bispos é uma reunião a nível planetária, né? E o que o concílio vai deixar para nós de herança? Dezesseis documentos. Então, são quatro grandes constituições, nós temos depois nove decretos e três declarações. Para nós, os documentos mais importantes, todos eles têm doutrina e são importantes, mas aqueles que são os mais importantes são as quatro grandes constituições. Então, há uma constituição sobre liturgia, uma constituição sobre a revelação, uma constituição sobre a igreja e uma constituição sobre a igreja no mundo contemporâneo. Então, eu costumo dizer assim, a igreja ensina em quem ela crê na constituição sobre a revelação, dei verbo. A igreja ensina quem ela é na constituição sobre a igreja, Lumen Gentium. A igreja ensina como ela celebra na constituição sobre a liturgia, Sacrosanctum Contilium. E a igreja ensina como ela vive, como ela está no mundo de hoje, como ela tem que caminhar na constituição pastoral Gaudium et Spes. Perfeito, padre Leonardo. E agora eu volto um pouquinho atrás, depois nos próximos blocos a gente vai tratar diretamente sobre os documentos e principalmente as constituições grandes aí do Vaticano II. Mas nós vivemos, o Vaticano I trata da infalibilidade do Papa, da unidade também a partir do Bispo de Roma. Se a igreja diz que o Papa é infalível nas questões aí diretamente de fé e moral, por que nós temos esses grupos sede-vacantistas que não reconhecem o primado dos Papas depois do Vaticano II? E por que outros acusam Francisco de heresia muitas vezes? Porque fazem uma grande confusão em muitas coisas. É claro que quando a gente fala do dogma, da infalibilidade do magistério do Papa, nós falamos de uma possibilidade que o Papa tem de exercer a infalibilidade que não é dele, mas da igreja. ou seja, em alguns momentos o Papa pode declarar como doutor dos cristãos, digamos assim, qual é a fé dos cristãos, qual é a fé da igreja. Mas é uma questão muito pontual, aconteceu apenas duas vezes na nossa história, no século XIX e no século XX, quando os Papas declararam o dogma da Imaculada Conceição de Maria e da Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Então, a infalibilidade é bastante restrita. O que acontece nesses grupos é que eles não conseguem entender, a meu ver, pelo menos, que a igreja estando dentro da história, ela vai vivendo aquilo que nós chamamos de desenvolvimento doutrinal ou desenvolvimento do dogma. No século XIX, o cardeal Newman trabalha muito a ideia de que a verdade da fé vai sendo compreendida e vai sendo desenvolvida. vamos pensar assim, a revelação de Deus, ou seja, a manifestação de Deus na história, ela se conclui em Jesus. A gente chama isso de revelação constitutiva, o momento constitutivo da revelação. Tudo que Deus tinha para falar para nós se concluiu em Jesus Cristo. Agora, ao longo dos séculos, nós vamos compreendendo isso e os desdobramentos deste falar de Deus na história que já se concluiu. Francisco tem muito claro isso e a igreja também tem claro isso, ou seja, nós vamos compreendendo e com certeza o modo como nós compreendemos a fé hoje não será o modo como daqui a 100 anos a compreenderão como também não foi o modo como há 100 anos atrás a compreenderam. O que significa dizer que nós estamos em um processo de evolução. Esses grupos sede-vacantistas e que não aceitam o primado do papo, não aceitam Francisco, eles não aceitam esta compreensão da evolução da doutrina. Em última análise, são grupos profundamente ideológicos. existe uma ideologia da imutabilidade da doutrina. A ideia de que a doutrina nunca se desenvolve e que nós não vamos compreendendo melhor ao longo dos séculos é apenas ideológica. É um prender-se ao passado, é um fixar-se no passado sem ter a compreensão do andar da história. perfeito. E assim a gente vai concluindo já o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 5 de maio. Fique com a gente até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemos-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar Grupo Bicfer Transformando Ideias em Soluções Rua Papa João 23 675 Bairro Imigrante Círculo Operário de Farroupilha desde 1945 Cuidando da Saúde e Bem-Estar da Sua Família Apoio Bit.com Internet de Verdade em Farroupilha Contate 3035 3866 TV Serra Unida com você na fé e na oração. Vem cá! Você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa sair direto na Oral Sim Farroupilha porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos 1343 Centro Fone 354 3771 0210 Almoce na família Gasperin Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15 você é nosso convidado especial. Na hora do almoço escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Ser feliz é agora Viajar pelo mundo é o que eu mais queria Na terra, na água, no ar eu vou de Sesc com meu bem Fazer cheque na alegria Com o Sesc o destino é ser feliz Acesse o site e compre no Sesc mais próximo O destino é ser feliz A Toque de Classe transforma o seu ambiente sua residência local de trabalho ou mesmo outro espaço dê vida dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado aconchegante e com aquele visual que você merece A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço Temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita Vem até a nossa loja e escolha os itens que você deseja Toque de Classe porque um toque muda tudo Rua Coronel Pena de Moraes 228 Sala 10 Centro de Fagopilha em frente à Agência do Banco do Brasil Fone 54 3268 1466 Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha no Rio Grande do Sul em Curitiba no Paraná e em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro metal mecânico linha branca metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior temos frota própria o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional estamos andando no caminho certo A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra construção ou reforma móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho a Milon faz aberturas de madeira e alumínio a Milon também faz uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade tradição qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos marcando presença na sua vida em Nova Milano rua Ismael Piaça 450 fones 54 32 68 05 50 e 984 34 81 17 37 estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa razões da fé deste domingo dia 5 de maio de 2024 programa de número 80 aqui pela TV aqui pela rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais nosso tema de hoje Eclésia Semper Reformanda a igreja no terceiro milênio nosso convidado de hoje é o padre Leonardo Lucian Dalosto nós estamos concluindo a série de programas sobre os concílios na história da igreja também em preparação ao jubileu de 2025 Papa Francisco nos pede que a gente estude os documentos que a gente conheça a história então estamos também cumprindo o que o Papa nos pede de conhecer um pouco mais no que a igreja crê como crê e por que ela crê padre Leonardo quais foram as principais mudanças litúrgicas propostas pela Sacrosanto Contilium a constituição do Vaticano segundo por que isso aconteceu e como isso é compreendido na atualidade bom então a Sacrosanto Contilium é o documento final a constituição sobre liturgia e é interessante pensar que João XXIII quando iniciou o concílio foi ele que pediu que a primeira discussão fosse exatamente sobre o esquema em relação à liturgia por que? porque era a reforma mais evidente que nós tínhamos naquele momento a reforma litúrgica pensemos que lá no século IX Gregório Carlos Magno perdão Carlos Magno impõe o latim como língua litúrgica naquele período o latim já era língua morta quer dizer assim já não se falava mais latim as línguas já eram neolatinas e a liturgia começa a ser pensada em latim no concílio de Trento passados 600 anos desse evento os irmãos da reforma luteranos anglicanos presbiterianos começam a celebrar as suas liturgias nas suas línguas chamadas línguas vernáculas então na Inglaterra se vai celebrar em inglês na Alemanha em alemão a igreja como resposta a isso diz assim não os católicos devem celebrar em latim falamos aqui século XVI passaram mais 400 anos para que nós possamos começar a pensar uma reforma litúrgica que envolvesse de fato os cristãos católicos na celebração do mistério então a igreja que antes celebrava para os fiéis agora pensa em celebrar com os fiéis o grande o grande giro do concílio Vaticano II em relação à liturgia é a ideia de que primeiro nós celebramos o mistério pascal de Cristo não é apenas como se entendia em Trento o sacrifício de Cristo mas é a Pásco de Cristo seja sua paixão morte ressurreição e ascensão ou seja todo o mistério pascal de Cristo mas que quem celebra não é o clero ou o sacerdote mas quem celebra é a igreja a comunidade cristã o concílio de Trento no século XVI assim para assim dizer firma demais a ideia de que quem tem que celebrar é o presbítero o padre para bater novamente nos protestantes o concílio Vaticano II passados 400 anos trabalha a ideia de que quem celebra é a comunidade cristã então o que nós teremos na reforma do concílio de Vaticano II presente na Sacrosanto Contílio é em primeiro lugar a meu ver a ideia de que quem celebra é a igreja é a comunidade cristã toda ela celebra porque existem dois não sei se dá para dizer assim acho que talvez não seja melhor dizer isso mas existe o sacerdócio universal dos fiéis ou seja toda a igreja é sacerdotal e a serviço desse sacerdócio existe sacerdócio presbiteral ou ministerial dos padres e dos bispos mas um serve ao outro então é a igreja cristã que está celebrando e o que ela está celebrando o mistério da Páscoa de Jesus a paixão morte ressurreição e ascensão por isso a liturgia da igreja começa a ser pensada não tanto apenas como o sacrifício mas também como o banquete a forma do sacrifício de Jesus a forma da Páscoa de Jesus chegar até nós é o banquete eucarístico é a grande festa a ser celebrada e aí sim claro se pensará depois especialmente após o concílio como facilitar isso como trazer essa celebração para para o comum do povo de Deus para a realidade do povo de Deus e um dos obstáculos primeiros a serem vencidos é o obstáculo da língua como é que eu vou querer que as pessoas celebrem ativamente conscientemente o mistério se elas não entendem o que está sendo dito não conseguem compreender aquilo sendo falado e por isso a língua vai ser uma das reformas mais visíveis que permanecem até hoje para nós quer dizer ninguém mais pensa no Brasil exceto grupos radicais e conservadores ninguém mais pensa no Brasil em celebrar em outra língua que não a língua falada do nosso povo que é o português como também na Itália como também na Alemanha como também na Espanha ou seja a Sacro Santo Contínio traz para dentro da comunidade cristã aquilo que é próprio seu a capacidade de entender que ela celebra a igreja celebra perfeito e como a Dei Verbum influenciou na compreensão da revelação divina e da sagrada escritura na igreja ok a Dei Verbum é uma constituição dogmática a Sacro Santo Contínio ela é apenas chamada constituição sobre liturgia a Dei Verbum é uma constituição dogmática significa dizer que ela lhe traz o momento atual o pensamento atual da igreja da igreja sobre a doutrina em relação a revelação o que é a revelação? a revelação é o manifestar-se de Deus dentro da história aquilo que comentava um pouquinho antes no primeiro bloco nós cremos que Deus falou com o ser humano então tem todo tem todo testemunho da revelação no Antigo Testamento e falou de forma definitiva através do filho o Novo Testamento Jesus muito bem o que a Dei Verbum traz para nós como novidade primeira a ideia de que este falar de Deus não é um comunicar de verdades mas é um estabelecimento de relação até o Vaticano II se imaginava que Deus comunicava ao ser humano a verdade também em relação a sua salvação o Vaticano II compreende que a revelação é um relacionar-se de Deus com o ser humano como é que Deus comunica quem ele é e como é que nós iremos ser salvos estabelecendo um vínculo conosco ou seja a revelação é uma relação por isso a Dei Verbum diz que Deus fala conosco como quem fala com amigos e se entretém conosco perde do seu tempo usando categorias nossas né mas perde do seu tempo conosco como nós gastamos nosso tempo como com os nossos amigos então nesse sentido a Dei Verbum ela faz uma uma virada na compreensão da verdade a verdade não é tanto algo que nós recebemos e aprendemos mas é uma relação que estabelecemos com Deus Francisco retoma muito isso porque ele fala a verdade é um encontro quando ele diz que a verdade é um encontro e não algo a ser aprendido ele está repreendendo retomando exatamente a ideia que está lá na Dei Verbum Deus estabeleceu com o ser humano um vínculo uma comunhão e essa comunhão nos faz compreender quem ele é nos faz compreender quem nós somos e não faz compreender qual é o desejo de Deus o desejo de Deus é a salvação a Dei Verbum nos esclarece claramente que o estabelecer o vínculo com Deus é já o processo de salvação que depois na morte se torna eterno mas a salvação é já estabelecer este vínculo com Deus que começa na nossa história humana e ao falar da escritura como é que a gente poderia trabalhar eu recordo quando a Nona dizia que eles não tinham a Bíblia em casa porque não era acessível ao povo eu lembro também voltando um pouquinho na questão da liturgia quando eu ia para a missa com a Nona ela rezava o terço porque é da época que se rezava em latim mas sobretudo olhando a parte da escritura como foi também essa recepção do povo utilizando a Bíblia a escritura em casa tendo acesso a Bíblia ok primeiro a recepção do Vaticano II ainda está acontecendo passado os 60 anos do concílio não é que nós o tenhamos recebido de forma integral nós ainda o estamos recebendo ainda estamos nos adaptando a ele porque pensemos por exemplo que até pouco tempo atrás tínhamos padres e bispos que participaram daquele momento e portanto estavam fazendo o processo de conversão ao concílio Dom Benedito Zorze nosso segundo bispo diocesano foi padre conciliar foi padre conciliar participou das sessões conciliares sim então quer dizer nós estamos ainda como igreja em um processo de recepção conciliar que é um outro processo existe o pré-concílio a preparação o concílio que é o evento e a recepção conciliar que pode demorar um século dois séculos pensemos que o concílio de Trento por exemplo chega no Brasil no século XIX ele foi celebrado no século XVI então a recepção é outro processo na questão da escritura o problema qual é voltamos ao século XVI Lutero no século XVI faz a primeira tradução da escritura para as línguas modernas então do grego e hebraico para o alemão na época a igreja católica não aceita isso e deixa claro e isso fica estabelecido que a única versão oficial para os católicos é a chamada Vulgata de São Jerônimo que está toda em latim portanto o texto bíblico para os católicos era inacessível por questão linguística ninguém sabia mais latim exceto o clero portanto só quem lia a escritura era o clero da igreja evidentemente no começo do século XX começam a surgir algumas versões em línguas modernas muito controladas pela igreja mas aquilo que as pessoas tinham nas casas que ainda hoje você consegue encontrar eram as chamadas histórias sagradas que eram livros onde você contava a história que estava na escritura então contava a história de Moisés o Gênesis enfim mesmo os evangelhos né era um livro onde você tinha por exemplo transformado em crônica em história aquilo que são os textos bíblicos nós não tínhamos contato com a escritura o concílio Vaticano II exatamente pede que nós tenhamos contato com a escritura e não só pede por exemplo que a alma de toda a teologia da igreja seja a própria escritura né e que a liturgia da igreja contemple toda a escritura então nós fazemos um uma grande virada nesse sentido de dizer assim olha nós que acabamos ao longo dos séculos tirando das mãos do povo de Deus a escritura por medo por medo de que as pessoas interpretassem de qualquer jeito e pudessem não só criar outras igrejas mas inventar outras doutrinas agora estamos recolocando né pouco a pouco nas mãos do povo de Deus a escritura e estamos tentando ajudar as pessoas a lê-la a interpretá-la por isso que o Vaticano II fala não só da escritura mas fala também da tradição da igreja ou seja a escritura ela nasce na tradição da igreja né e ela é lida e interpretada dentro dessa tradição muito bom inclusive nesse processo de recepção está a própria catequese a iniciação da vida cristã que é centrada diretamente na palavra de Deus Leonardo como a constituição dogmática Lumen Gentium contribuiu para a compreensão da igreja no Vaticano II e após o Vaticano II ok primeiro só comentar algo que eu não comentei quando falei da Dei Verbum quando o concílio começa a discutir a Sacro Santum Contilium sobre a liturgia as discussões são muito tranquilas porque a reforma era evidente quando vem para os bispos discutirem o esquema sobre a revelação que a época se chamava de Fontibus ou seja das fontes esse esquema vai ser completamente rejeitado né o Dei Verbum que nós temos hoje ele não é o esquema que foi preparado pelo Vaticano ele veio por outros meios o mesmo acontece com o esquema De Ecclesia ou seja o esquema sobre a igreja que hoje nós chamamos de Lumen Gentium ele também não foi o esquema primeiro organizado pelo Vaticano ele foi um esquema que veio depois né uma reorganização o que se quer dizer com isso que o concílio como tal ele toma as rédeas de si mesmo ele não é uma grande reunião controlada pela cura romana pelo governo da igreja em Roma não é uma reunião controlada pelo Papa mas os bispos de fato tem uma grande liberdade para pensarem a igreja como tal a Lumen Gentium o que ela nos traz ela nos traz a ideia da igreja como um grande mistério de comunhão ou seja o que é a igreja a igreja é um mistério porque ela possui uma realidade humana visível social histórica mas ela também possui uma realidade divina invisível que não é histórica que é eterna e como categoria para entender como imagem privilegiada o concílio traz para nós a imagem bíblica do povo de Deus é este povo de Deus que caminha na história animado pelo Espírito Santo que é a igreja então a Lumen Gentium ela compreende a igreja como um grande mistério é uma realidade humana e divina mas ela não perde de vista e por assim dizer melhor até dizendo ela recupera para nós uma grande imagem bíblica que é a imagem do povo de Deus nós somos um povo nós somos uma comunidade por que que essa imagem é fundamental no concílio Vaticano II e para nós hoje porque a imagem do povo de Deus ela ela trabalha a igualdade entre os fiéis nós todos somos iguais pelo batismo nós nos diferenciamos pelos ministérios no interno da igreja mas são ministérios de serviço tá no pré-concílio Vaticano II a ideia de igreja era a ideia de sociedade perfeita e nessa sociedade perfeita você tinha duas categorias o povo os fiéis e o clero se a gente pega os documentos de Pio X lá no começo do século XX a ideia era muito clara a igreja tem dois grandes grupos um grupo que manda e um grupo que obedece Pio X diz isso literalmente a igreja há dois grupos um que manda o clero um que obedece que são os leicos ou seja a igreja chamada docente que ensina e discente a igreja que aprende o concílio Vaticano II ele desmonta essa lógica literalmente ou seja não há mais dois grupos mas há uma única grande comunidade que é igual pelo seu batismo portanto pela sua vocação à santidade e pela sua vocação à missionalidade e ao interno desta comunidade existem ministérios distintos mas sempre a serviço dessa comunidade então o clero ou seja o papa os bispos os padres não estão acima do povo de Deus mas estão no interior do povo de Deus a grande revolução que o concílio Vaticano II faz é a partir da imagem do povo de Deus porque traz de volta para nós a lógica da igualdade entre todos os fiéis é algo que nós ainda não conseguimos por isso estamos em recepção do concílio não conseguimos ainda estabelecer plenamente nas nossas comunidades o papa Francisco vamos falar um pouquinho dele depois mas Francisco quando fala da ideia de uma igreja toda sinodal ele fala a partir da ideia do povo de Deus ou seja uma igreja toda corresponsável pelo anúncio do evangelho é uma igreja que não pode ser pensada como uma pirâmide em que o clero está em cima e o povo está embaixo mas é uma igreja que tem que ser pensada de forma circular como uma comunidade que caminha unida na história perfeito e assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa razões da fé deste domingo 5 de maio fique com a gente até daqui a pouco lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou implorando a vossa proteção e assistência assim pois animado com igual confiança como a mãe amantíssima ó Virgem das Virgens a vós recorro de vós me valho gemendo sob o peso de meus pecados humildemente me prostro a vossos pés não rejeiteis as minhas súplicas ó Virgem de Caravaggio mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço amém de segunda a sexta-feira sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio fique ligado na TV Serra canais 26 e 526 da NET Claro no Facebook TV Serra Farropilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco na palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra momento de oração fé e devoção na Padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da Cidade de Farropilha Patrocínio Tramontina o prazer de fazer bonito TV Serra levando o Santuário de Caravaggio até você a Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra construção ou reforma móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho a Milon faz aberturas de madeira e alumínio a Milon também faz uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade tradição qualidade e experiência é com a Milon há mais de 43 anos marcando presença na sua vida em Nova Milano Rua Ismael Piaça 450 Fones 54 326805 50 e 984 34 81 17 70 há quanto tempo você não sente insegurança para mastigar aqui no Oralcim com os implantes dentários vamos devolver a qualidade da sua mastigação e o prazer de comer novamente agende já uma avaliação você está procurando tecidos em geral para calçados confecções decorações espumas TNTs EVAs palmilhas diversificadas ou dry para confecções esportivas então tudo isso você encontra na Sutil Malhas e Dublagem faça sua encomenda e garanta a qualidade para o seu produto Sutil Malhas e Confecções Rua Vêneto 1577 Bairro Nova Vicenza contate pelos telefones 5432611980 ou WhatsApp 54996101227 Aquela massa especial e na medida aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca aquela pizza deliciosa com borda crocante e carregada de recheio agora a família Gasperin Pizzaria é rodízio de terça a domingo são mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima rodízio de massas e filés faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54-3412-0826-3412-0827 ou pelo WhatsApp 54-991-84-2919 Família Gasperin Pizzaria o tempero que vem de berço agora também com rodízio de pizzas massas e filés o ano todo o palco está iluminado pra te receber mágico da vida pode subir subir a ser daqui de cima o show é pra viver mágico da vida não tem rotina só emoção em gramado a batida é o da diversão mágico da vida é rádio rock é pra brilhar vencer estrela vencer está a turnê mais incrível da sua vida começa agora a casa dos grandes astros da música agora vai ser a sua casa de férias na cidade que dá show o ano todo gramado prepare-se para ser recebido como uma grande estrela é rádio rock é pra brilhar vencer estrela vencer estrela estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa razões da fé deste domingo dia 5 de maio de 2024 programa de número 80 aqui pela rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais nosso tema de hoje Eclésia sempre reformanda a igreja no terceiro milênio nosso convidado é o padre Leonardo Luciano Dallosto que é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia em Caxias do Sul nós estamos hoje concluindo uma série de quatro programas sobre os concílios na história da igreja em preparação ao jubileu de 2025 padre Leonardo qual foi o papel da constituição pastoral Gaudium et Spes no concílio Vaticano II ok então nós temos no concílio Vaticano II quatro constituições falamos da constituição sobre liturgia nós temos duas constituições dogmáticas a Dei Verbum sobre a revelação e a Lumen Gentium sobre a igreja significa dizer que essas duas constituições elas trazem doutrinas sobre a revelação e sobre a igreja e nós temos a constituição pastoral essa é uma novidade sobre a igreja no mundo alguns teólogos dizem que a grande novidade do concílio Vaticano II foi a Gaudium et Spes eu não sei se dá para afirmar isso porque a Gaudium et Spes ela também depende em grande parte da Lumen Gentium e depende também da Dei Verbum para se entender mas quando a gente pega a Gaudium et Spes o primeiro parágrafo ele é belíssimo porque ele diz o seguinte que a gente entende já a tônica da Gaudium et Spes diz assim as alegrias e esperanças angústias e tristezas dos homens de hoje especialmente dos pobres são também alegrias e esperanças angústias e tristezas dos discípulos de Cristo o que a Gaudium et Spes faz? ela recoloca a igreja dentro da realidade ou seja a igreja que foi pensada como uma sociedade perfeita para fora da realidade ou seja quase que paralela ao mundo agora é pensada como uma comunidade inserida na realidade e essa realidade dentro da qual nós estamos inseridos nos atinge e nos importa e nos preocupa então tudo aquilo que diz respeito ao ser humano diz respeito à igreja por isso que a Gaudium et Spes tematiza todos os grandes eixos temáticos em relação ao ser humano naquele momento especial pensemos que década de 60 nós estamos no período chamado Guerra Fria então nós temos o grande problema entre Ocidente Oriente entre Estados Unidos e Rússia toda aquela questão o medo da possibilidade da eclosão de uma terceira guerra mundial de uma guerra atômica enfim chamada Guerra Fria que de certa maneira nós estamos agora sentindo também os ventos de uma nova Guerra Fria mas enfim isso é outra discussão mas naquele momento a igreja diz assim olha tudo aquilo que diz respeito ao mundo ao ser humano à realidade diz respeito a nós talvez as pessoas recordem para entender isso que antigamente no passado não tão distante mas 70 anos atrás 80 quando se celebravam nas comunidades as missões populares à frente da igreja após a missão se colocava uma cruz com uma inscrição latina que dizia salva animantuama ou seja salva a tua alma era uma ideia de salvação muito individual de preocupar-me com a minha salvação a Gaunet Spes traz para a igreja a preocupação da salvação da humanidade ou seja nós não nos preocupamos apenas conosco mesmos nós nos preocupamos com a realidade como tal com o ser humano como tal e mais a gente pode dizer nós só nos salvamos se somos comunicadores de salvação ou seja nós só nos salvamos se de fato no centro de nossa preocupação está o ser humano que está no centro da preocupação de Cristo na Fratelli Tutti Papa Francisco traz isso muito claro precisamos nos dar conta que estamos todos no mesmo barco ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém ou naufragamos todos exato exato perfeito e como as diretrizes e os ensinamentos estabelecidos pelo Vaticano II impactaram a prática e a doutrina da igreja desde então ok como eu disse nós ainda estamos no processo de recepção do Conselho Vaticano II talvez o fruto mais visível para o povo em geral seja a liturgia a mudança litúrgica mas a mudança litúrgica vem acompanhada de compreensões teológicas novas enfim na América Latina especialmente especialmente nós tivemos a tradução do Conselho Vaticano II a partir da Conferência Episcopal de Medellín em 68 ou seja os bispos latino-americanos reunidos na Colômbia discutem como falar de Deus e do Evangelho para o homem latino-americano por isso tem aquela diferença que eu comentei no começo entre o falar da igreja para a Europa e para o primeiro mundo assim chamado a época e o falar da igreja para a América Latina e para o terceiro mundo o falar da igreja para nós naquele período é o falar da igreja dentro da ditadura militar que varre toda a América Latina é o falar da igreja para a desigualdade social que ainda hoje é muito forte na América Latina é o falar da igreja para o contexto de pobreza é o falar da igreja para a injustiça então na América Latina se formula um princípio e essa formulação é pós Vaticano II que depois será incorporado na doutrina social da igreja a nível universal que é o princípio da opção preferencial pelos pobres ou seja nós cremos que Cristo fez uma opção e esta opção ela tem que ser a opção da igreja ou seja se Cristo fez uma opção preferencial pelos pobres nós não podemos fazer outra opção ela é inerente ela está inserida nossa fé cristã isso é reconhecido pela igreja em João Paulo II e em Bento XVI mas isso veio para nós a partir do concílio Vaticano II quando os bispos da América Latina começaram a olhar para a sua realidade e pensar como é que nós iremos falar de Deus da salvação do evangelho da comunidade do amor de Deus da misericórdia nesse contexto em que as pessoas não tem o que comer nesse contexto em que as pessoas estão sendo perseguidas pela liberdade de pensar de expressão nesse contexto de desigualdade social onde muitos não tem nada e poucos tem muito então eu diria assim é claro que a resposta e a recepção do concílio Vaticano II na Europa é um processo eu penso que para nós interessa mais o processo de recepção na América Latina e na América Latina ele acontece inicialmente pela conferência dos bisse Medellín que vai ter continuidade depois em Puebla Santo Domingo e de modo mais próximo a nós a última conferência em Aparecida em 2007 nos deixa claro o seguinte nós somos todos discípulos missionários isso tudo é fruto do concílio ou seja nós temos que exercer a nossa o nosso sacerdócio universal ou seja todos nós somos corresponsáveis pela missão da igreja e a primeira preocupação nossa é evangelizar aqueles que nós já batizamos ou seja a grande preocupação da igreja a partir de Aparecida é como é que nós vamos de fato evangelizar comunicar o evangelho a tanta gente que nós já batizamos mas que está fora da comunidade ou seja que não tem nenhuma vinculação com a comunidade eu diria nós estamos em processo Felipe de recepção do concílio Vaticano II nós ainda não recebemos um elemento claro é exatamente esse que eu comentava ainda antes olha nós ainda pensamos a igreja de forma piramidal ainda pensamos a igreja como o padre ou o bispo que comanda o povo que obedece que segue não é mais a imagem do concílio Vaticano II significa dizer nós não recebemos a Lumen Gentium nós ainda pensamos a igreja muitas vezes como uma comunidade que está preocupada com a salvação da alma não é a Gaudium et Spes quer dizer nós não recebemos o concílio Vaticano II nós ainda não conseguimos entender que a celebração sacramental da missa por exemplo é do mistério pascal de Cristo é a sua morte mas também sua ressurreição é o banquete eucarístico nós não conseguimos receber isso ainda então nós estamos ainda em processo de recepção e talvez a nossa geração vai passar e nós teremos ainda que legar a próxima geração o Vaticano II a ser recebido isso que o Padre Leonardo traz é muito elementar e muito perceptível por que existem os conselhos comunitários e os conselhos paroquiais de pastoral é justamente para que todos juntos possam tomar as decisões todos juntos possam arcar com os ônus e com os bônus de todo o processo de organização da igreja seja de forma administrativa ou pastoral e aí sempre cabe uma pergunta nós acreditamos de fato nisso? acho que o que o Padre Leonardo traz é muito importante de acreditarmos e vermos ainda uma igreja muito piramidal em que quem manda é o Padre e quem obedece são os leigos tanto que a gente só vai fazer se o Padre deixar nas comunidades só se o Padre deixar só se o Padre concordar será que nós acreditamos nessa ideia de uma igreja comunidade povo de Deus? pois é o Papa Francisco nos diz claramente que a igreja a igreja ou será sinodal ou vai acabar deixando de existir quer dizer a forma e aquilo que Deus espera da igreja no terceiro milênio é que ela seja toda sinodal e uma igreja sinodal é uma igreja que se compreende não a partir do sacramento da ordem mas que se compreende a partir do sacramento do batismo ou seja todos nós como fiéis batizados somos corresponsáveis pela missão de evangelização é muito difícil nós mudarmos uma mentalidade de quase mil anos porque o que nós estamos falando aqui é o problema que nós geramos lá no começo séculos 10 e 11 a ideia de que de fato na igreja há uma grande separação entre clero e laicato essa separação ela é substancial ela é essencial ou seja uma diferença radical e nessa separação há um grupo que comanda que decide e um grupo que obedece são mil anos não é não são 20 anos nem 100 anos são mil anos de uma estrutura pensada assim então é claro que o Senhor Vaticano II ele colocou os fundamentos para nós repensarmos essas relações e repensarmos a igreja mas as nossas cabeças elas ainda pensam culturalmente uma igreja piramidal então cremos de fato nos conselhos ou cremos de fato nesses mecanismos que temos já não sei se cremos totalmente nisso né mas temos que pensar o seguinte Felipe eu diria assim nós temos consciência que daqui a alguns anos nós não teremos mais padres suficientes para exercer o ministério nas comunidades e que de fato os leigos terão que ser corresponsáveis não apenas por manter a igreja de pé né não apenas para fazer festa e para pintar o templo mas serão corresponsáveis do processo evangelizador também quer dizer é uma questão que nós temos que ficar atentos como explicar a ação pastoral e doutrinal do Papa Francisco à luz do Conselho Vaticano II carregando quase dois mil anos de história nas costas e no coração então Francisco só se compreende como Francisco dentro do horizonte do Conselho Vaticano II né eu diria que após o Conselho Vaticano II Francisco foi o maior dom de Deus para a igreja porque porque o que ele nos faz é exatamente apontar para o concílio como nosso grande horizonte doutrinal e pastoral ele constantemente diz que a igreja ela não pode voltar ela não pode ir para trás ela não caminha para trás ela tem que caminhar a partir do Conselho Vaticano II mas mais ainda Francisco tira as conclusões conciliares ou seja ele exige que nós tomemos nas mãos o percurso que o Conselho já fez então toda essa questão da sinodalidade que ele traz para nós fala constantemente igreja sinodal igreja sinodal isso é fruto do Conselho Vaticano II sem o Conselho não existiria a ideia de uma igreja corresponsável pela evangelização em todos os níveis seja desde os fiéis que estão nas nossas comunidades até o Papa isso é profundamente conciliar então quando as vezes as pessoas dizem assim o Papa Francisco é um Papa muito progressista não Francisco é um Papa conciliar essa é a questão João Paulo II e Bento XVI são os Papos que nós conhecemos pelo menos na minha geração os Papos com quem nós convivemos quando éramos mais jovens eles são homens que migraram para o Conselho Vaticano II ou seja eles foram formados teologicamente antes do Conselho e tiveram que ir se adaptando mas é mais ou menos como pensarmos assim quando eu mudo de país e aprendo uma nova língua eu sempre permaneço com o sotaque da minha língua original então João Paulo II e Bento XVI permaneceram com as raízes teológicas pré-conciliares Francisco foi formado teologicamente dentro do Conselho Vaticano II essa é a diferença dele então não tem como compreendê-lo fora do Conselho o que ele faz para nós hoje é exatamente apontar para o Conselho ele mostra que o nosso horizonte pastoral e doutrinal é o Vaticano II então todo o magistério de Francisco se nós formos olhar ele é um magistério que diz assim olha nós precisamos levar a sério aquilo que a igreja já estabeleceu como caminhada doutrinal e pastoral no Conselho Vaticano II então eu diria como compreender Francisco exatamente compreendendo o Conselho Francisco é um passo de maturidade que a igreja deu a partir do Conselho Vaticano II agora concluindo esta série de quatro programas que nós fizemos sobre os concílios na história da igreja como nós podemos resumir toda essa história quase dois mil anos os altos e baixos que nós falamos nos primeiros programas os altos e baixos da história e a igreja que caminha neste mundo como nós podemos resumir tudo isso? ok se nós pensarmos a instituição conciliar como tal nós temos que entender que o grande protagonista do concílio sempre é o Espírito Santo é claro que o concílio como uma reunião é uma reunião onde se envolve muita coisa quer dizer nós não podemos ser ingênuos de imaginar que você tendo dois mil e quinhentos bispos reunidos que não haja ali disputas entre eles que não haja questões políticas que não haja questões ideológicas doutrinárias está tudo ali dentro né mas o Espírito Santo consegue driblar tudo isso e fazer com que a igreja caminhe ao longo da história todos os concílios eles tem como protagonista o Espírito Santo e no centro dele está sempre o evangelho de Jesus tanto é que simbolicamente quando o concílio inicia um dos primeiros gestos litúrgicos conciliares é entronizar o evangelho pra dizer quem é que preside o concílio né é Cristo Jesus é a palavra feita a carne ele preside o concílio né o Espírito Santo conduz então eu diria o seguinte quando a gente olha para a história da igreja perpassada pela história dos concílios nós temos que olhar para como o Espírito Santo apesar de nós apesar de nossas disputas ideológicas políticas de nossas fragilidades doutrinais como o Espírito Santo foi conduzindo a igreja e a continua conduzindo então a resistência que temos hoje de muitos grupos ao concílio Vaticano II não é outra coisa que não uma resistência ao Espírito Santo isso é muito sério quer dizer resistir ao concílio Vaticano II opor-se ao concílio Vaticano II é resistir é opor-se ao Espírito Santo porque é ele que faz com que o concílio seja concílio e assim a gente vai concluindo esta série estes programas sobre os concílios na história da igreja também em preparação ao jubileu de 2025 obrigado padre Leonardo por ter nos acompanhado neste percurso de quatro programas quatro semanas em que nós falamos sobre tudo isso e nos enriquecemos um pouco mais sobre a história da igreja nós agradecemos também a você pela sua audiência e pela sua companhia até o próximo domingo fiquem bem lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou implorando a vossa proteção e assistência assim pois animado com igual confiança como a mãe amantíssima ó virgem das virgens a vós recorro de vós me valho gemendo sob o peso de meus pecados humildemente me prostro a vossos pés não rejeiteis as minhas súplicas ó virgem de caravadio mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço amém amém